E aí 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 Caralho já começou com Propaganda meu irmão eu fico triste vou pegar minha Marleta Começou com propaganda minha live Que coisa Que coisa absurda que coisa Estapafúrdia coisa Claudio Caralho Que sono mano E aí Eliel e aí Pantera Boa noite a todos E aí E aí Jelson Aumenta o volume Na verdade o volume não está baixo não Ele só está desligado Pronto E aí Pedro Como é que vocês estão velho Como é que vocês estão hoje Caralho E aí E aí E aí Hoje estou com fome Mano hoje eu estou muito bem alimentado Porém o sono meu amigo Nossa vocês não tem nem noção velho Do tamanho do sono que eu estou sentindo velho E aí Caralho E aí Renan E aí Mandinha Meu dia foi uma merda Tirando isso tudo bem Tem dia que vai ser uma merda mesmo Isso é normal E aí Às vezes tem dia que é uma merda E aí 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 Eu nem sei Eu nem sei o que tem que fazer aqui Na real Eu vou dar uma olhadinha no que tem que fazer aqui velho Como vocês podem ver eu não tenho muito tempo de live Então O que eu vou tentar fazer É assistir o que eu tenho que fazer Faz live de sonhos hoje Faz live de sonhos hoje? Caraca velho Tá complicado o som hoje velho Caraca eu já passei bastante coisa hein mano Eu passei bastante coisa estou orgulhoso de mim Já passei isso? Já Passei isso também Tá essa aqui Beleza Eu não tenho tempo velho Foi mal Ah tá esse aqui que eu não tava entendendo Isso que eu não tava entendendo Essa fase vai ser tipo Pfff Mano Vai ser a fase da live cara O que é mais difícil Dino Terminar essa ROM Ou o Brasil vira EXA O Brasil vira EXA O Brasil vira EXA Fé no Dino Neymar Menos saúde Mais Neymar Uma, Maricê Pesce É uma Pris Hein pessoal minha ou tem algo em hebraico escrito no meio da tela? No meio da tela? Algo escrito? Aliás, essa skin que eu fiz pra live, né? Não sei quantos repararam que mudou aqui o bagulho atrás de mim É uma skin do meu layout que eu fiz Só que... Não ficou muito legível o chat, mas assim, eu me importo, claro que não muito Então vai ficar assim mesmo Vai ser meio difícil aqui Ops, esqueci de andar Ô mano, vocês sabem um jogo que eu tô viciado, velho? Que eu tô viciado, tipo, viciado mesmo, tá ligado? Que eu tô, mano Sabe quando você tá viciado num jogo que você vai... Mano, todo lugar que você tá, você fica, tipo, caralho Eu queria tá jogando Eu tô viciado em Realme Royale, cara Ontem eu fiz live praticamente o dia inteiro Na Twitch de Realme Royale, cara Sério Sério Nem mais, né? Nem mais joga CS É Tem que jogar, né, velho? Agora tem que jogar Fortnite Galera... Galera... A galera famosa... Bagulha é jogar Fortnite, agora Não é maluco Eu não me adaptei ao Fortnite, não, velho Não me adaptei Inclusive foi o Fortnite que me fez enxergar o valor do Realme Royale, cara Eu falei Cara, a ideia disso aqui é muito boa, cara Mas se eu não tivesse o lance de construir Seria muito mais divertido E o Realme Royale não tem o lance de construir É só, tipo, trocação e loucura, loucura, loucura É mais legal Tipo assim, ele junta os dois elementos, né? Que eu gosto de cartoon E... E também gosto de... Eu gosto do cartoonizado Eu gosto dos elementos ali de RPG e tal Gosto tanto de, tipo, do FPS clássico, né? De tiro, armas e aquele... Né? Aquela ali eu já joguei muito Então, tipo, meio que tô saturado Mas gostei bastante do Realme Porque tem várias paradas maneiras Suas habilidades de personagem Não tem a chatice de ficar construindo coisa, tá? Fortnite parece guerra de pedreiro, velho Ops O Ramo Royale vai ser lançado quando? Tá em Alpha, cara Já dá pra jogar, cara Se você ficar esperando Um jogo da... Da Rai Rez sair do Alpha Do Beta, velho Você nunca vai jogar Porque nunca vai sair Nunca vai sair, velho A Rai Rez é assim Olha o insano É nóis Ops Ah, eu tô viciado Fiquei jogando o dia todo ontem Subi pra ouro 3 Eu tava bronze, mano Ontem Terminei o dia ouro 3 E é isso aí Negócio de construir me deixou... Eu falei... Mano, seria... Esse jogo seria perfeito Se não tivesse negócio de construir, velho Pelo menos pra mim, óbvio Tipo, é um diferencial e tanto Mas... Não curti, não Né, Eliel? Tá brabo, velho Sério, desculpa, mano Mas eu tô realmente com muito sono, mano Sério, desculpa mesmo Ah... Fazer live de Jurassic World Então, mano Não é o meu estilo de jogo, velho Definitivamente Definitivamente não é o meu estilo de jogo Teve uma pequena época da minha vida Que eu fiquei, tipo... Hypeado com o SimCity Aquele de Super Nintendo, tá ligado Eu abri o jogo Eu falei... Mano, o que jogo é esse aqui? Aí eu fiquei jogando Fiquei viciadaço, velho Fiquei uns dias aí Hypeado, mas... Não é o meu estilo de jogo, não Não... O Battlegrounds eu não gosto não, velho É... O Battlegrounds eu simplesmente não tenho chance, cara Tipo assim Eu não sou bom em FPS, saca? Eu não sou bom em FPS puro e simples Então... Nunca vou ter chance de ganhar um jogo naquilo, tá ligado? Então, tipo... Isso desanima bastante Fora que o jogo é mega mal otimizado Então eu nem conseguiria fazer live daquilo Eu gosto... O que me atrai, velho No Realme Royale São os gráficos coloridos Eu gosto de coisa colorida, velho Minha mais coisa colorida Cartoon Adoro cartoon, velho Adoro cartoon Que merda que eu tô fazendo, velho O bagulho aqui é simples O Lutz tá bugado? Cara, a Amanda mandou um Lutz aqui Só tá esperando chegar Mas se mais pessoas... Mas as vezes acontece de tipo... A galera consegue mandar um Lutz E daí o Lutz vai lá e buga Aí eu tenho que renovar o bagulho Se mais alguém tá com problema no Lutz, cara Ops No Realme Royale, pelo menos eu consegui as vezes chegar em terceiro lugar... Já consegui até ganhar um jogo Mas no Battlegrounds... Depender da minha mira pra ganhar, velho Vai chorar, filho Vou chorar Qual cartão você gosta, Jim? Cara, atualmente eu tô bem por fora Porque meio que só a Cartoon Network Tipo, meio que monopolizou os cartons Tá ligado? Tipo, ninguém mais faz Cartoon Tem o Rick Mori Tem o Bojack Horseman Tem o... O... White Mouth Da... Da Netflix Mas basicamente já vi todos E aí tem os da Cartoon que eu gostaria de ver Mas tipo... Eu não tenho... Você vê por assinatura E eu sinceramente acho um saco Tipo, ter que acompanhar um canal Pra poder acompanhar um desenho, tá ligado? Eu não tenho esse tempo Eu queria tipo, poder ver a hora que eu quisesse Tudo bem Tem a internet e tal Mas sei lá Não acho prático Eu adoro desenho no... Cartoon nonsense, tá ligado? Essas paradas Eu adoro, velho Eu não gosto muito desses, assim Meio que... Não sei se vocês vão entender Mas é um... Um estilo meio Flash Player Um bagulho mais... Cagadão, assim Que não tem muito... O traço em si, tá ligado? Tipo, Dudu e Edu Dudu e Edu, velho É um desenho que, velho O nego tem um trabalho de graçado de animar aquilo Cada frame tem... Cada frame tem dois frames, tá ligado? Eu não sei se eles usam algum tipo de técnica De tremer a linha, não sei Ou se realmente... É... Cada frame desenhado duas vezes Mas... A animação é sensacional Eles animam realmente frame a frame Já... Estão saindo alguns cartoons Meio preguiçosos, tá ligado? Porque eles usam um sistema de bônus e tal Pra poder animar Ah... Ah... Ah, eu não curto muito Saudades de cartoons antigos Eu gosto dos novos Mas, tipo... Os muito novos que estão saindo A maioria, tipo... Estão muito preguiçosos, velho Muito, muito, muito preguiçosos As vezes estão até bons em história e tal Mas... Pra mim, como eu sou ilustrador Como eu gosto de desenhar Mano, conta muito a estética, tá ligado? Conta demais Ah... Ok... Não dá, velho... Hum... Minha gatinha Como é que você tá? A animação dá muito... Não, dá muito trabalho Com certeza Dá muito trabalho Isso aí, com certeza Mas eu achava... Eu acho genial É justamente por isso que eu admiro Cara, tem uns bagulho no meu braço aqui, velho Vou te premer Mano, por isso que eu acho genial, tá ligado? Desconfiei desde o princípio que você desenhava Pô, mano É só ver meu Instagram Tem vários desenhos lá Se bem que no meu Instagram Eu posto mais rabisco do que desenho, né? Tipo, uns bagulho que tipo assim Ah, me mostra seus desenhos Eu não mostraria meu Instagram Mas, tipo, tem uns rabisco lá Se quiser ver Mas veja os pixel arts Os pixel arts eu gosto Eu acho eles que realmente são Que eu dei 100% do meu talento neles Mas o resto é rabisco Mas se quiser ver Dá uma olhada lá Seu clone daqui de São Paulo também desenha Cismou com essa, né, cara? E aí, GC? Ah, o GC aí, ó Falou em desenhar GC é que me ensinou a desenhar, velho O menino tá virando um tatuador já, velho Mas é muitos Muitos Oi, Jenny Foi o Lutz? Ah, tá vindo uns Lutz aqui, mano Tá vindo uns Lutz aqui Agora que eu vi Muito obrigado, Amandinha, pelo Lutz Eu não sei quanto tempo eu demorei pra agradecer Mas obrigado pelo Lutz Olha que legal Essa casa tá difícil Você tá nela faz tempo Eu tô nela faz tempo Porque ela é muito difícil E porque ela tem 96 fadas, né? Mas tudo bem Detalhes, né? Ah! Ah! Valeu Quem foi de São Paulo Quiser Hoje é sério Você tá em fase de cobaia já Ou você já se aceitou como profissional? Ou você já se aceitou como profissional? Cheguei deixando um like Valeu, Ricardo Obrigado pelo Lutz, cara Se foi, eu não sei Seu nome é Inquirito PVPZ? Se seu nome for Inquirito PVPZ Aí chegou Se não for Aí não chegou, não E aí, Benê? Não, eu tenho certeza, velho Que, velho Se eu mostrar, tipo, um desenho do GCS Eu vou falar Mano, me tatua, velho Eu dou o meu corpo pra você E mais um pouco Não, pera Ahn Fuck E aí, Nadal Aê, Nadal chegou Já dá pra testar os novos ícones Já deu pra perceber, né, Nadal Que eu mudei os iconezinhos aí De patrocinador Agora os ícones de vocês vão mudar À medida À medida À medida Que o tempo De De patrocínio aumenta Ufa Tá só fazendo PB por hora Mas é isso aí mesmo, cara Tem que fazer Tem que ir com calma Mas Mas Já tá Mano Sério Já jogou Mobile Legends? Não Já joguei Arena of Valor E Joguei o tutorial de Joguei o tutorial do Vainglory A parte aqui é bem simples Não tem timing Não tem timing aqui, velho Quais são os níveis E que tal Vilar Que eu Que deu GG no Realme Royale Sim, velho Consegui ganhar um jogo no Realme Royale Não Provavelmente o meu único, né Provavelmente o meu único da minha vida Mas Já cheguei em outras em terceiro Já tô bem feliz também Mano Imagina você É Tá ali Num Num campo de batalha Contra cem pessoas Tem cem pessoas E você vai lá E fica em terceiro Mano Você, velho É um grande mestre poderosíssimo Pra mim já tá bom Para Você já tá profissional naquele lugar Não Eu já Eu tô melhorando Eu tô melhorando Todo dia eu vejo uma live Aí eu fico Putz, velho Essa parada Eu desprezava Essa parada E tipo É super É super útil E tal Aí eu vou lá E entro no jogo Faça Eu falo Pô, melhorou pra caraca Eu assisto stream É um jogo que eu assisto stream E melhora Tipo Era diferente de LOL Eu falo Pô, vou assistir stream E vou tentar prestar atenção E não melhorava nada Tá ligado Uau E aí Marizinha Como é que você tá E aí Derick Ah Pinto Ah Droga Tô pulando muito antes, cara Não sei que merda é essa Aquela parte ali nem é tão difícil Uau Olha a sua live poderosíssima Hum E aí Xuxa Bora rabiscar esse braço Ah, velho Bora Na verdade Eu queria, velho Eu queria mesmo Mas eu tenho Eu tenho medo Dessa sociedade opressora Como é que faz aqui, velho? Oh 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 Ah Deixa eu ver o replay Pra ver em que momento eu pulei Não dá pra ver É muito rápido É no susto, cara Tem que ser na sorte Eu vou pular Ah, esse ideia deu Ah, esse é ótimo, Nadal Você é ótimo, cara Segundo lugar, velho Você é muito bom, cara Tá doido, mano Eu vejo os caras jogando Eu falo, mano Eu não tenho a menor chance Mano, mas eu não tenho a menor chance Contra esses caras Eu vejo os caras jogando Fortnite, né Aí eu, velho Nem ferrando, velho Os caras tão no meu jogo Tipo Tem nem Tem nem que fazer, tá ligado? Velocidade que os caras Constroem o bagulho Dá vontade de largar o teclado E ir embora Tu dá um tiro O cara já construiu um castelo Em volta dele Enquanto eu tô ali pensando Qual botão que aperta Pra fazer o chão Qual botão que aperta Pra fazer o teto Malditos times Malditos Não, ali Ali na parte da chão Nem vou tentar contar Time nenhum, velho Só vou Vou embora Se der certo, deu Se não der E paciência Ah! Toda hora eu faço isso É, mano Imagina no controle, velho Impossível A galera me viu jogando Xbox 360 Muito obrigado pela inscrição Seja bem-vindo Mano A galera me viu jogando, cara Sério Eu botei Aí eu falei Não, eu vou botar o R Aqui pra construir E aí vai ficar tranquilo Botei o R Fui recarregar Por que minha arma Não tá recarregando? Por que eu tô fazendo Uma rampa aqui, velho? Aí eu me liguei Que é a merda Que eu tinha feito Coloquei Mano Não tem botão Confortável que dê Pra colocar aquilo, velho Jaqueline Costa Muito obrigado pela inscrição Seja bem-vindo, Jaqueline Espero que você goste Aí Aí eu pulo, né? Dane-se Pulo no Dane-se Guilolomba Muito obrigado, mano Pela sua presença maravilhosa E aí Lançaram pra suíte agora Fui tentar jogar Não sabia como atirar Outro nível, né? Outro nível já Fortnite não dá pra mim, não Não tem dedo pra isso, não Não tem, velho Tipo assim Pra vocês terem uma noção Em FPS Eu nunca consegui Tá ligado quando Tipo assim Ah, você dá Você acaba a bala da sua arma E aí você troca pra pistola E continua a trocação Eu nunca tive cérebro Pra fazer isso Tipo Acabou a bala da minha arma Pô, paciência, né, cara? Que pena Que pena Morri Nunca tive esse reflexo Nunca consegui fazer isso Eu não sei Que merda é essa Tentar atirar Trocou de arma Fazer o que, né? É vida Fui recarregar Construir um castelo Valeu, Leox É nóis Obrigado, cara Temos 46 likes já, mano Obrigado pelos likes aí, velho Falando no Realme Royale Olha a propaganda aí Olha a propaganda dele aí Já Muluts Cheguei Marilene Ah Ah E aí Kocos Esse timing ali Parece fácil Mas é difícil Eu pulo na maior confiança Tá ligado? Aí ele vai lá e bate no espinho Que merda é essa? De novo De novo Joga o P na parte de baixo Pula no P e depois no casco Tá achando que é Maru Maker? Ricardo Não dá pra fazer isso não, velho Vou tentar lavar um pouco da uça cracuda Mas estarei ouvindo a live Já volto Tá bom E obrigado pelo outro Lutz Amandine Looters Looters é bom pra caraca, velho Looters Ops Tem que ser só o Purindo Nem Tu tá e se subestimando Tá maluco Minha cabeça tá coçando Ah Mosquito A gente bagulhou minha cabeça, velho Amanda Amandou Lourdes Sim, Amanda Lourdes, cara Por isso que o nome dela é Amanda Lourdes Ela manda várias Lourdes Sim Ok Alguém entendeu alguma coisa, cara Caralho, eu não entendi merda nenhuma, velho Buguei, cara, foi mal, não entendi nada não Caralho, pior que eu não fiz errado não Ah, sem carência, mano, qual foi? Chega na moral Não entendi nem um pouco direito Cheguei no recinto, olá O que rolou? Tava em outra aba Que isso, Renatinho? Tava em outra aba, é? Olha lá, hein E aí, Guilherme Obrigado pela sua inscrição, seja bem-vindo, cara Ops Nossa, pulei tudo errado agora 54 likes, muito obrigado, hein Muito obrigado, guys, pelos likes aí, velho Fuck Se der tempo, já volto Tá bom, joizinho, é nóis, cara Obrigado aí pelo like É nóis Espero que você consiga voltar Hum Ops Todo mundo sabe que o Renato estava pintando Usando 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 a outra aba Estava pintando Usando a outra aba Como assim, velho? Meu Deus, cocas Vai com calma aí, meu parceiro Deixa só no campo das ideias Please Opa Eu pulo, velho Se der Deu Se não der, não deu Paciência, vamos na próxima E aí, Adriano Pera Tere Não Não Sim Nós Que droga Hoje eu não esqueci dos 60fps Então hoje tá qualidade máxima 1080p 60fps, delícia Ops Segurei demais O shield O shell O que é isso? 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 A parte mais difícil parece ser do início ao fim Sim, mas Né Muito obrigado André Ali não tem como prever, tá ligado? O Shell tá tipo a 300 mil por hora ali batendo Não tem como tipo, ah vou pular agora nesse momento Não tem, tem o que fazer Aí Tive todo o tempo do mundo pra pensar ali Escolhi o melhor momento Mas aí escolhi o pior Porque eu sou um lixo Parece que aqui do meio fica um pouco melhor pra pular Pulei em cima da plataforma pelo menos Pulei no momento errado Eu safadão, chamei o João Então já é O João chega causando véi Que merda é essa Um jogo fácil desse né Pra despreguiçar Porque tá brabo Na moral Tô com muito sono hoje Na moral É aqui do meio parece que fica melhor Não acredito Minha vida velho Odeio ela Cansei Lavei metade Caralho, mano Você tem tipo uma torre Palavrão O YouTube denuncia O seu palavrão Acho que eu não tenho culpa Eu não tenho culpa pelo seu palavrão né Sono já? Eu cheguei com sono já Eu tenho sono Desde que Eu acordo 4h50 da manhã Então tipo assim Eu vou ter sono Até eu dormir Tá ligado? Eu vou ter sono o dia todo Eu vou ter sono eterno Na minha vida Ah foi a Tuca que falou do sono Não sei Não sei mais o que vocês estão falando não O que vocês estão falando mano Socorro Aqui ó Aqui do meiozinho Do meiozinho que é gostoso É o João Acho que ele bebeu hoje Desculpa Acho que o João Ele tá alterado Ele vai ser pai né Aí ele meio que Não tem muita coisa Meu sobrenome é aranha Caramba Tuca já foi Picada de aranha 38 vezes Se fosse eu já tinha Me mudado de casa De planeta Entrava no primeiro Expedição Pra Marte João sempre alterado Sim É verdade Pinto né cara Só não tenho sono Quando eu tô dormindo Caraca Olha o Chaves Aí no chat Tuca miranha Ô miranha E aí E aí Diguidinho Não sei se eu falei Pro tio Ganache Deu saudade Agora você ganha Dinheiro assim Quem me dera Quem me dera Isso aqui eu faço Porque eu gosto Mesmo Mas eu fico bem Agradecido Pelo menos Melhorou Aqui Odeio Odeio a minha vida Eric ganha o dinheiro Vendendo o corpo dele Putz Quem dera Alguém quer comprar Meu corpo Alguém aí do chat Odeio Odeio E aí Odeio E aí Odeio Escolha uma classe Guerreiro Hehehe Jogue de graça Muito obrigado X-san Pelo loot Isso aí É nóis Oh 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 O áudio está ruim que é uma placa emprestada e eu quero Ah mano, eu sou um lixo Eu gosto de passar roupa, carai Mari, que merda é essa Deve ter algum site específico para esse tipo de fetiche Não é possível Não é possível Ahhhh Procura alguém que goste de lavar banheiro Bem, dependendo de quanto você pagar, vai ter gente que adora lavar banheiro Essa voltou a depressão até aqui Ah, carai Ah, carai Como é que eu tenho um flicado ali para o monstro Não, sei que legal Pago inchado e remédio contra o picado de aranha, é verdade Eu gosto de lavar banheiro, sério Carai, a naiva deve ficar A naiva deve ficar deslizando no box com sabão em pó, tá ligado Tipo o João faz até hoje, tá ligado Ah É o único motivo para você gostar de lavar banheiro Não existe, tá ligado A não ser que você, sei lá Corte cana Aí tipo o teu patrão fala Hoje você não vai cortar cana não Hoje você vai lavar o banheiro Aí você vai adorar lavar o banheiro Carai, o João está todo velho, mano Tudo estragado Ô João, você não precisa começar a derreter Porque você vai ter filho, velho Tudo estragado Tudo circuncisado Põe um sim game Cara, eu já procurei aquele jogo Na internet inteira, velho Eu não encontrei, velho Sim, game é um clássico, mano Aquele jogo não existe, velho Foi coisa da minha Foi coisa da minha imaginamento, velho Da nossa imaginação, velho Aquele jogo nunca existiu Se não tem na internet é porque nunca existiu M e Martã São maravilhosos Por isso eu gosto Como é que esse é Consultora da M e Martã Não existe aquele jogo, velho Se pá, o criador daquele Daquele CD Fez aquele jogo E colocou só naquele CD Se pá, tô aprendendo a fazer jogo aqui Vou botar o meu jogo aqui dentro Não é possível Nego, nego é maluco, velho E aí E aí E aí E aí E aí Eu dou pausa aqui pra poder apertar O botão de pulo, tá guys? Então... Não me achem doido Ok Alguém controla Alguém controla a Nae, por favor, velho Alguém segura ela Tuca, dá um chazinho pra ela, velho Dá um chazinho pra ela Que ela não tá bem, não O papo é sempre sobre lavar banheiro? Nada, a gente fala sobre coisas aleatórias Primeira vez que a gente fala sobre lavar banheiro Canal bosta? Ah, pelo menos na minha vida só o meu canal é uma bosta, né, cara? E aí Ei, laranjo, é, mano O João, mano O João é aquele troll de internet É aquele maluco É aquele maluco que xinga tua mãe, tá ligado? Tu pensa que é um menorzinho? Mas, tipo, não é É um cara, tipo, de 93 anos Saca É o João, velho Não liguem pra ele O que você tem, cara? Por isso que você tava curado Fala, Dino, cheguei? Não sei, chegou? É, eu vou saber que tu chegou Se tu fala, sei Tem hora que tu fala que tu chegou O, tu chegou a ver Droga José, o que que deu no João, velho? Sério Ele tá parecendo, tipo, o menor de 5 anos No YouTube, cara O que que houve, velho? Você tá bem, mano? Será que deu uma loucura nele? Ele voltou na nossa infância, velho? Deu um flash Deu uma crise de nostalgia nele, louca Caralho, eu sou uma criança Voltei a ser criança Virou o Vitas? Ah, tem que virar as vezes, né, cara? Pra poder descontar A Tuka faz um chá diferenciado, velho Se você quiser Ai, nego que tá zoando aí, João Ah Croma arrumado e streamando Poderosíssimo, né, Paulo? Nunca mexa, né, velho? A mão do Saiyan Você até coça Isso é desgraça Da minha infância, velho Esses são meus amigos de infância Por isso que eu sou assim, velho Ó, João Por que você não faz um canal, velho De música, mano? Já pensou nisso? Claro que já pensou nisso Joãozinho dos teclados Por que você não manda? Putz seco Conheço o maluco Que tem um canal Que ele faz Ele faz covers no teclado Tipo uns covers muito simplesão Só os acordes secos E tipo de música pop Que brasileira, tá ligado? É muito escuro Vi, vi João, quer comprar um teclado? Ih, olha o frustrado aí, olha o frustrado Sou um merda na música Mano, vou te mandar o canal do maluco Você me diz se você é um merda na música Na hora você vai falar não Ah não, eu tenho que abrir um canal agora Eu falo pra galera não ir pra faculdade Ninguém acredita em mim, tá ligado? Ninguém acredita em mim, velho Ah Ah Não Ah 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 Ah, pinto, né, cara Só foi usado pra tocar asa branca Eu tô falando uma hora de dançar essa parte Uma hora e nem comecei a jogar ainda, né, cara O que é uma hora? O que é uma hora? Ops Peixe vivo Aí sim, Tuca Aí representou na qualidade musical brasileira Calma aí, meu rapaz Bundão não Bundão aí você já passa dos limites Olha o que eu fiz, cara Você não tá perguntando nada, Giovanni Como é que eu vou responder? Tu tem muita paciência pra eu jogar isso aí Eu tenho Eu não acredito nisso O que foi isso que eu fiz aqui, velho? Ah, eu subi na plataforma Onde eu consigo essas fases? Clamação jogar, cara Tem que comprar com dinopontes Ah Diga aí, Tião Diga, Tião Oi Ah, eu sou Ah, eu sou Ah, eu sou Raras Raras O que é isso? Como pode uma desgraça Dessa, meu parceiro Meu Deus Você não acreditou nisso não, né O O Giovanni A exclamação jogar, cara Aqui, ó Pronto, maravilha 17 costelas de hack Não, já apertei Não precisa apertar de novo, né É nóis Já mandei o comando Só clicar Ops Aí, trollei Lutz parou? Porra, sei lá, cara Essa merda Caralho Não consigo mais pular, velho Caralho, meu irmão Feels bad, feels bad, man Feels ray, man Não acredito Não acredito Te mandei Lutz há mil anos Deixa eu ver aqui Tá aqui como completo, velho Será que chegou? Eu não vi, cara Foi mal Pô, não sei, velho Pô, não sei, velho Deixa eu mudar aqui Ah, ele tinha caído mesmo O Lutz fica caindo, velho Não sei que merda é essa, não E ele derrubou O O A classificação do meu canal Meu canal era BBB Agora é BB só, velho Tô muito triste com o Lutz, cara E nada mudou Não sei porque Que ele diminuiu O meu rating Deixa eu mudar aqui Deixa eu mudar aqui o overlay E aí vai ficar nice E aí vai ficar nice Maravilha Ainda tem aquele CD doirando Eu preciso Cara, eu tinha Eu tinha até pouco tempo Aquele CD de todo, velho Mas aí eu, tipo Não tenho mais leitura de CD Tá ligado? Então nem faz sentido ter O Irã De novo Por falar em mil anos Você viu aquele menino Com voz idêntica do Raul Eu vi Eu não gosto de Raul, então Não Só achei interessante A galera ficou emocionada E tal Não sei o que Não sei o que lá Eu só Achei legal O Irã O famoso Irã Seu herege É, tipo Mano, não adianta, velho Eu não gosto de música velha, cara Por mais Preciosa que ela seja, cara Pode ter a melhor letra O bagulho mais Maravilhoso do planeta O melhor arranjo Eu só vou falar Puts, velho Que música bem feita Mas eu não vou conseguir ouvir Tá ligado? Não vai me agradar Eu não sou Saldosista Eu sou velho Eu vou gostar de que Ah, então É isso aí Michael Jackson Michael Jackson Tipo assim Legal Mas eu nunca vou parar Pra ouvir Michael Jackson Pô, mal vontade de ouvir O Michael Jackson hoje Só admirava ele como artista Porque ele era tipo Full dedicado E era um cara que realmente Se preocupava em fazer Um ótimo trabalho E fazia realmente Mas, mano Tá ligado? Puts, acordei hoje Com uma vontade de ouvir O Michael Jackson Jamais Jamais Vai acontecer isso Que bonde dos três grãos? Que? Esse eu nem conheço Beatles Bagulho mais chato Mano Você quer me ver, velho Entediado Você bota um Beatles, velho Mas é como eu falei, mano É tipo Gosto na verdade, cara Eu não sei o quanto Tipo A sua predisposição cerebral Influencia nisso Mas, tipo É uma parada Que é construída em você Gosto musical É uma parada Que é construída em você E, tipo É difícil de mudar Hoje em dia Eu já gosto de bastante coisa Antigamente Eu não gostava de quase nada Hoje em dia Eu já ouço Mais coisas Mas, tipo Conteúdo antigo Eu ainda não consigo Consumir Eu acho muito entediante Eu não gosto De Battlegrounds, João Vamos fazer de Realme Royale, cara Realme Royale é legal Eu tô jogando Realme Royale, João Melhor Não tô mais conseguindo pular aqui Layout novo Layout é o mesmo Só mudou a skin Eventualmente Eu vou trocar Entre um e outro Só pela zoeira P.O.B.G. é melhor Não é não Não é não P.O.B.G. é tudo Cor bege, velho P.O.B.G. é todo bege, cara Não tem como um jogo Todo bege ser melhor São quantas fáceis? 96 Tô na 50 Sei lá Se eu gosto de música trap Gosto de algumas Gosto de algumas Não perguntei se gosta Ah, vai cagar Mas não tem paciência Vinha que mandar Energia positiva É sempre bom Receber aí É Elétrons Mentira Elétrons são negativos Tem frigideira Mano Você vira galinha Pintadinha Quando você morre No No Quando você morre No No bagulho lá No Real Você vira galinha Pintadinha Não tem argumento Tá ligado? Já era Acabou Melhor jogo Ele é ateu Não acredita Nem na energia Só na física Na eletricidade Ah, pinto Vou te falar Que tá foda Como assim Véi Até eu dispor Já mandei Essa Hoje eu tô Sei lá Desperso Provavelmente Eu nem conseguia Passar essa fase Hoje O problema É que aquela parte Ali Tipo Não tem como Prever Tá ligado? Eu só vou pular E Ver se o Mario Vai pular em cima Do casco Se ele não pular Eu chorei Tô tentando Minimizar o YouTube Mas não dá Mas e no Thor? Acredita? Ah, no Thor? Claro Essa fase é muito fácil Uma fase fácil Dessa, bicho Você parece bem Casado, cara O que tá precisando É de uma Thor Na sua vida Que? Que desgraça É essa? O que você tá falando? Ah, me embananando Já, velho Thor Não, não, não Aí eu não gostei Dessinói Lutz Vlotou Vlotou Oh, quero virar patrocinador Oh, louco Pabla Aí eu ficaria bem feliz Cara Aí eu ficaria bem Feriz Ó, feliz Ficaria bem feliz Se virasse patrocinador E Quase que eu aperto O botão de pular Sem apertar o start É que acontece O que que acontece? Vou explicar pra vocês aqui Eu Tenho que Pegar o impulso Pro Mario acumular o momento E segurar o botão de pulo Pra ele atrasar a queda Sendo que ele tem que atrasar a queda Até Um pouquinho antes de encostar No primeiro Primeiro culpa Que aí ele vai só Rebimbando pra frente Eu não posso deixar O botão de pulo Apertado Quando ele encostar No No culpa Mas ele Mas eu tenho que estar Com ele apertado Até um pouco Bem pouco antes De ele encostar Então Às vezes Eu encosto E eu tô com o botão Apertado ainda Aí ele dá o pulão bravo Aí é meio Tem até sapo Thor Como é que é? Acho uma sacanagem Coloca o Thor No filme da Marvel Mas e Ganesh E Jesus Ele pode morrer Por dois anos E voltar depois de três dias Qual o critério Pra colocar os deuses da Marvel É verdade Acho que daria problema Cara A galera do Thor É mais de boa Aquela ROM Milimetricamente calculada Tá ligado Como é que é, né? Cês me veem jogando Mas cês não imaginam O tanto de treco Que tem que fazer Pro bagulho dar certo, mano Ó Eu vou tentar explicar Pra vocês Aqui na primeira parte Eu tenho que Correr até lá Ó Pera aí Correr até lá Quando Troca Pera aí Vou tentar dar pausa Na hora certa Não consegui Tá Quando essa plataforma Quando a ponta da plataforma Estiver na ponta do espinho Eu pulo pra direita Solto o botão de pulo Seguro de novo Ele no alto E aí eu caio certinho Aí eu vou pra direita E aí A segunda parte Não tem muito mistério É só correr mesmo Segurar o botão de pulo Também Pra ele não bater No último espinho Pra ele atrasar a queda E cair ali em cima Não é simplesmente pular Tá ligado? Tem que pular E segurar o botão De pulo De novo no alto E E é nóis Aqui é só pular E ir pra frente Segurando o botão De pulo Aqui tem que desviar Ó Senão ele bate No espinho também E é nóis Falei do top Que você quis na electricidade Ah tá 100% Neymar 100% Neymar É aquilo né cara Todos os donates Dados na live Eu reverto tudo Pro Neymar Eu envio tudo Pro Neymar Então velho Deixa seu donate Seu donate Vai ajudar o Brasil A levar essa copa Aumentando o salário Do menino Neymar Aumentando a renda dele Que é disso que ele precisa Pra ter Um melhor rendimento É disso que nós todos Precisamos O Brasil depende disso Então eu tô engajado Nessa Nessa causa Neymar Aí velho E vambora velho Vamos Pra cima deles Brasil Tá Entre Entre um Entre um culpa E outro Eu tenho que segurar O botão de pula No ar De pula O botão de pula Que que é isso O botão de pulo De pulo no ar Pra poder estender a queda Também Para de jogar isso Nada Tá bom Meu Deus Cesar Dá um abraço Aqui Neymar tá precisando De dinheiro Sim velho E vocês aí Reclamando da vida De vocês E o Neymar lá Ganhando só 300 milhões Por ano Né Vamos Vamos abrir a nossa mente Vamos Tentar aí Velho Pensar um pouco No próximo Também Só querem Querem Que o Brasil Seja campeão Que seja Hexa lá E o Neymar Só ganhando 300 milhões Por ano Como é que pode isso Um a um Foi um aviso Um a um Foi um aviso Pra gente acordar E ver que realmente É um grito de socorro Um a um Foi um grito de socorro Galera Assim não vai dar não Vocês estão vendo aqui Que ele mandou um beijo Um beijo pra ela E pra E pra Claudinha Qual o nome do bebê mesmo Meu João Cabelo de ninho De passarinho Ah mano Em homenagem né velho Canarinho aí velho Tem que ter morada Esse é um Isso é uma mensagem Velho Neymar passando uma mensagem E você zoando ele Ele falando assim Na minha cabeça Não sai O nosso O nosso canarinho Velho Eu só penso no canarinho Velho A minha mente só tem lugar Pro canarinho Velho Minha cabeça é ninho De canarinho Velho Força Brasília E vocês aí Velho Não Ninguém nasce Ninguém nasce Com aquele cabelo Gente Ninguém nasce Com aquele cabelo Mas assim Nada contra Tá ligado A galera Do movimento Punk Eu acho o cabelo Da galera Do movimento Punk Bem mais ridículo Do que aquilo Aquilo ali Só deu uma Leve alisadinha Ali Pintou de louro Tranquilo Melhor representação do Brasil Caralho O vídeo Falando Caralho O Brasil depende de nós Pra vencer a Copa Mas na verdade Depende mesmo Porque o dinheiro Gaste na Copa É o nosso dinheiro Dinheiro É todo Mano Nós movimentamos Esse Brasil Cara Afro Brasileiro Do Norte Que Acho ridículo Que você Viu Essa vida Ai Caraca Adoro quando chego Nessa parte Nessa parte Dino Presta muita atenção Nas mensagens Isso Isso é uma mensagem Uau Tem gente No Excessive Caps É verdade Qual fase Qual fase é Esa 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 Vase É Não sei 58 Ou 59 O Droga O Droga é a droga curtir o pump não sei nem que que é isso é que que é isso e aí senso é a mana só os bagulho brasileiro praticamente só ouço música brasileira MPB Indy sei lá o que é basicamente tudo é brasileiro E aí Zeldinha quanto tempo Zeldinha você tá E aí E aí E aí E aí Quem é que está com o Galo Carijó? Quem é que quando canta faz popó? 2x A galinha pintadinha e o Galo Carijó Meu amigo, as crianças são retardadas Confirmado Muito obrigado, Chussan Pelo loot, é nóis Tinha ido na Twitch Entendi Tá certo Falar que tá errado, mentiu Essa fase é impossível? Não é nada Eu que tô desconcentrado hoje, eu tô com muito sono Eu tô com muito sono Já era pra ter passado Com certeza Até reclamei no Discord Como é que é? Coçando a perna aqui, guys Foi mal Xingou muito no Twitter Dino passa o Dino Meu Deus, César Mano, se não tem nada pra comentar, não comenta Tá vendo? Tchau 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 Nossa, que delícia, cara Ah, mano, esqueci de largar Já limpou o óculos, eu não uso o óculos Caraca, isso, isso sim Foi uma Uma demonstração de preconceito Mas eu sei que você tá zoando, né, cara Não, 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 não Não tô deixando O que é preconceito? Preconceito Você tá misturando as religiões, cara Misturando as religiões, cara Isso aí é em duplo Que ia falar de tio, João Tio, João Ai, cara É mesmo, né, cara Que bosta deve ser se chamar João e ser tio, né, velho Ah, eu sou do tipo que faz assim, ó Vou te mostrar aqui o que eu sou, velho Pronto, que maravilha Eu amo o nome João A única da face da terra, assim Nem mesmo ele gosta do próprio nome, cara Não, 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 não João, tu pode chamar de João Piorou, velho Piorou, cara Todo João César que eu conheço Tá Como assim? Existem, tipo, mais de... Existe mais de um João César no mundo Tipo, é João César, tá ligado Não era nem pra ter um Como assim tem dois? Já é uma abreviação de Wanda, assim Sim Eu dei minha família por isso Por isso tive que executá-los Mas tá tudo bem agora Eles foram enterrados em lugares bem arejados Não, 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 não Já voto Eu também Uma merda isso Porque, tipo, não tem quem votar, tá ligado? Nossa política tá... Lamentável Tem o título Eu também E o de hoje é a saga mais difícil do YouTube Duas eleições Mas ela vai votar Mas ela vai votar Nossa, agora eu pulei bem É, não vai ter progresso essa live, hein Eu acho, hein É nóis É nóis, sapinho Não, não vai ter progresso As missões então vai ficar aparecendo atrás do Dino? Então, é Fazer o quê? E esse aí já foi votar Eu nem sabia que era hoje Não... Então, não vai ter... Um... 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 Bom... Ba-da-da-da Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Caralho Caralho, meu irmão Eu fico triste Ah, mentira Meu joelho até coçou agora, cara Por causa disso Vim minha cara na live agora, velho Eu tô muito acabado, mano Eu acho que eu vou tirar um dia da semana Pra não fazer live, cara Talvez quarta-feira É o meio da semana Dá pra Repor as energias Vocês viram o sábado, né, cara Como é que funciona Acordando bem Tipo, descansado Passei cinco Fases Em um boss, cara Cinco fases Em um boss Tá acabado Porque eu não uso produtos Ivone Não, tô com tipo Cara de Nossa Senhora Aparecida, tá ligado Menino foi pro mato Brincar com os seus irmãos Furou o pé Alô ou não Menino da cidade Não sabe andar descalço Não sabe respirar Porra, só 36 pessoas assistindo Desista, cara Só 36 pessoas Olha só Não despreze minhas pessoas São as melhores 36 pessoas Tirando você Que eu tenho, velho Não sabe respirar Sabe por quê? Uma piada Duas piadas Três piadas Aqui não é stand-up Stand-up, Fabrício É verdade Obrigado Toma meu like Muito obrigado Wainer Tá tirando nós Que tá com o maior É verdade É verdade Pode juntar o João Na rua Ele mora em Brasília, tá? Se encontrar ele na rua Vocês podem juntar ele Acho que o João Nunca brigou na rua Já brigou na rua, João? Vão Vão João já foi no tempo que tinha formado de pirâmide Sei lá João mora numa fazenda grilada Lá no... Num terreno grilado lá Não entendi seu palavreado moderno Não, brigar mesmo, tipo... Dar socos em pessoas Não curto mais som Que isso, João? Parou com a música, velho Não curte mais som? Ah, não escorriu Tem a sala do Egito toda legalzona Putz, nunca fui lá Tem no Google Maps Se arrependeram, né? É... É... O menino Neymar Lucas a grande Deve ter Depois eu vejo As vezes tem umas paradas Que tipo, tem no Maps Tá ligado? Pra você ver como é que é dentro Mó legal Ops Ops Ahn... Vai lá Não paga nada pra entrar Vou sim Vou sim, tipo assim Vou, 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 vou Tá, 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 tá Oi, cheguei depois da live da Rigote Tá bom Tá bom Dino, por que o Mario pequeno é melhor na água? É... É... Não pode, né? O YouTube não deixa, né? Xingar a mãe das pessoas Você tem tia, Wagner? Agora é sério Ele tá zoando Zoando o que, Rafa? Quem tá zoando, velho? Pinto, né, cara? Pinto O John Tá zoando? Saco de papel e sacola de plástico Há controvérsias, Turca Mas eu não vou falar isso agora Porque... 8h27 ainda, né? Eu vou deixar quieto E obrigado, mano, pelo Lutz Provavelmente já tá agradecendo Atrasadinho só Mas... Tranquilo Você é igual o Pai Troll Entendi Não entendi, então Não entendi, então O cara vai ser pai O cara vai ser pai e não sabe que tem coisas além de saco, velho Como é que pode? Tem! Qual a meta de likes? Nenhuma O quanto vocês quiserem dar, velho O quanto vocês acharem que eu mereça É nóis Meta de likes 3 milhões de likes 3 milhões de likes aí, velho E eu... Mano, prometo que amanhã eu tô aqui de volta, velho Vai ter 3 milhões em 10 minutos Amanhã eu continuo a live Se não, fecho o canal Esse Jão é bobão É, ele é bobão Ele tem... Mas ele... É sempre foi assim, ó Acho que ele nunca vai evoluir a mente dele, não Acho que ele vai sempre ser assim, atrofiado Ele... Ele parou de crescer no momento em que ele aprendeu a limpar a própria bunda sozinho, velho Depois aí... Que vier lucro, velho Mimimi é gato gago Que... João é sarna É que, tipo... Ele tá... Ele teve... Ele começou a crise da minha idade a partir dos 20 anos E ele não parou até agora Sabe? Quando o cara começa a querer ser engraçado Só que ele tá velho O cara tá velho, ele quer ser engraçado? Então, o João, desde os 20 anos Voltei do Muay Thai e ainda tá nessa fase? Você faz Muay Thai na... Em Nárnia? Em Marte? Ou o quê? Você atravessa algum buraco de minhoca pra fazer o Muay Thai? Como é que é esse Muay Thai? João teve catapora com 23 anos Pra vocês verem como ele é atrasado, velho Por isso que ele é assim, cara Ele teve... Coitado Uma adolescência tardia, mano Uma... Infância frustrada Uma hora de treino? Uma hora de treino, velho Uma hora de treino eu nem comecei a jogar ainda, velho Uma hora de treino, velho O que a gente faz uma hora hoje em dia? Uma hora hoje em dia não custa nada, velho Inflação aí da hora Inflação do tempo, velho Já era Se você voltasse amanhã aí tem que dar... Mano Tu chegou... Fiquei uma hora treinando Mas você tá nessa fase ainda? Porra Até 5 horas Até 5 horas ainda tá... Ainda tá... E foi com 18 anos Caraca, João Que isso? Novinho? 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 Depois docreto Na essa fase É só jogar? Novinho? Novinho? Você só joga jogos do Mario? Eu jogo... Eu jogo realme Royale Mentira Eu jogo outros jogos na twitch, cara Na minha twitch Inclusive, eu queria mostrar pra vocês a jogada de ontem, velho Que foi muito engraçada, velho Eu preciso mostrar isso pro planeta, velho Sério, mano Deixa eu abrir aqui Espero que o YouTube Licença poética aí, YouTube, rapidinho Não me dê strike Não strikei Meu canal, please Rapidinho, só mostrar uma parada aqui Pra galerinha Pra galerinha, e aí galerinhas E aí galerinhas Deixa eu Botar aqui os comentários do lado I don't use Translate this Don't Don't accept Vamos lá Nossa, vê isso aqui Foi muito engraçado Peraí Deixa eu explicar pra você Caralho, meu irmão Não quero downloadar nada, não Deixa eu explicar pra vocês Aqui no Realm Royale Quando você morre Você pode morrer até 3 Caralho, tem mó barulheira Peraí Mó barulheira de hack Pronto Quando você morre, você vira galinha Você pode tentar fugir Se o cara não te matar, tu revive, tá ligado? Aí tipo, eu tava aqui Tinha virado galinha O cara já tinha Me matado E eu tava fugindo Já tava fugindo a primeira vez Aí eu tava quase revivendo Caralho, quero Aí comecei a trocar com o cara de novo Minha arma era um lixo A dele era muito melhor Ele é imortal também, né? Porque ele toma 28 tiros Ele não morre, velho Tá de brincadeira, né, mano? Tá de hack, velho E ele tá lá tentando me matar de novo, velho Não é possível esse cara, velho Olha esse cara jogando, velho Olha esse cara, mano Revivir a segunda vez Cadê esse maluco? Esse maluco jogando, velho Esse maluco jogando, velho Ele morreu ainda pra mim, velho Na moral, essa jogada, velho Foi inacreditável, velho O maluco me matou duas vezes Não conseguiu matar minha galinha duas vezes Eu voltei e matei ele, velho Essa jogada valeu o game inteiro, velho Na moral Na moral, velho Essa foi muito engraçada, velho Na moral Muito bom esse jogo, velho E o StreamCraft? Ah, é uma bosta, cara Sinceramente, joizinho Faz live do Bubble Shooter Não Quem faz live de... Quem faz live de... Ah, não, não faz, não Enfim Mas é isso aí, guys Eu vou ficando por aqui, velho Porque eu preciso descansar, mano Eu tô cansadaço, cara E... Eu preciso dormir também Eu tô cansado, velho Hoje eu tô cansado Hoje eu pensei muito em não fazer live, tá ligado? Amanhã, provavelmente, eu vou passar rapidinho Essa fase aqui É sempre assim E aí a gente fica preso na outra É... É porque ele me notifica umas duas por dia Sério, Joy? Que doideira É, o StreamCraft coisou Mas é isso aí, velho Mano, eu tô... Eu queria... Eu queria poder continuar Mas eu não posso, velho Faz nada da vida Porra, quem dera, John? Quem dera que eu não fizesse nada da minha vida? 4h50 da manhã Eu já tô, como, acordando Valeu, mano É nóis, cara A gente vai se ver na gola Vou jogar fora Pode deletar, mano E obrigado pela força, velho No StreamCraft, guys Obrigado mesmo É nóis Valeu Não sei velvet Eu já tô mirando Vejo 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 Obrigado.